Música Composição, e a base é a intervenção E a madruga me ajuda a não compor na contramão Se eu busco cura, minha estrutura sem loucura, eu toção Mas nem toda loucura é droga, e são poucos que entenderão Nada a isso Tu só não entendo a versão do ser humano Sem credo, em poucas coisas me apego Me distancio do ego, sendo fútil, não inútil Deus vê tudo e não é cego Passos dados, pode ser vitória ou pecados cobrados Eu nunca vi plantar feijão e depois escolher que amo Entre deuses e diabos, correndo os passos mais largos Onde a sua mão não alcança, seus pés possam ser mais ágeis O vento falou comigo, eu ouvi, ninguém ouviu O vento falou comigo, eu ouvi Então galera, como vocês conferiram O Kenner concluiu a linha, acertou a manobra Que o Gabriel Júnior pediu, que foi o Nolly Rio de Fão Fake Nosgride Cabreiro E agora eu pergunto pra você, quem você quer ver no próximo Arlena Eskin E qual manobra você vai estar pedindo pra ele aí Então família, eu vou chamar meu camarada Kleber Brito E quero ver o Manaus Um Rock Cab Grind revés É isso aí galera, se você gostou desse vídeo Clique em gostei, compartilhe nas redes sociais Se inscreva no canal, que o próximo Arlena Eskin Vai ser o Kleber Brito, aguarde O vento falou comigo, eu ouvi, ninguém ouviu O vento falou comigo, eu ouvi, ninguém ouviu